Fala galera, quem tá falando aqui é o Ramon, lateral esquerdo do Bragantino. Hoje o nosso desafio é o pênalti aleatório. Vamos com a gente. Acho que o cara é bom. Se você não é bom, vai trocar o dago. Aulas. Vamos! Tá certo né? É. Bico. Calma cara, que bico, por respeito. Pode ir. Não, não vai bater durante esse não, pô. Toma a distância aí. Não, não, cada um. Não. Pode ir. Pegou! Pegou! Que gol, caralho! Agora. Agora! Ah! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Bica! Eu acho que... Ele vai, velho! É o fute! Vem lá! Tá difícil! Vem demais! Vamo! Você tá olhando, Ramon. Esse é o seu problema. Na moral, decidir. Vai com a foto de novo, velho. Vai com a foto de novo, velho. Vou sair com a foto. Pula, velho. Errou. Pula, velho. Boa, velho. Excelente, meu irmão. É agora, velho. É a boa, velho. Pensa. Boa, boa, boa. Acabou ainda, Tampo. Ah, moleque. Caraca. Tô chinelo. Tô acertando a cara dele. Bora, faz o gol, irmão. Tá valendo? Faz o gol. Faz o gol. Aí, ó, amor. Aí, ó, amor. Fez a ponte, sumiu. Dá vontade, moleque. Boa. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. É isso aí. Boa, é isso aí, caraca. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Acabou, rapaz. Boa. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Já que vai agora? Vamos, cara. Sai. O Miguel é baixo. Vai. De meio, de meio, de meio! Ele tá vendo, ele tá vendo? Não, eu só abaixei pra ver. Tadinho? Não, não vai no outro! O que você chutou? Lá no outro gol! Pelo lado! Bora! Pô lado, irmão! Pelo lado! Ah, pô! Pô! Pelo lado! Pelo lado, não! Vai! Pelo lado! Pelo lado! Pelo lado! Pelo lado! Pelo lado! Pelo lado! É verdade, meu! Põe uma venda aqui também! Quero nem ver isso aí não! Pelo lado! Olha aqui, ó! Pelo lado! Vai mais distância! Vamos! Vai perdendo! Vez no fone! 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 Vez! Vez! Você tá bem servido! Você tá bem servido! Caraca! Peraí, peraí. É isso, mano, é isso. Peraí, peraí. Pelo amor de Deus, sei que o cara é a cara dele. É agora. Vamos. Pode ir? Pode. Peraí, peraí, peraí. Vai parar o cara, esfriar o cara, mano. Vai parar o cara, esfriar o cara, mano. Você vai molhando? Acabou feia assim, filho. Tá maluco. Vai na boa, pai. Vira. Vale. Vai. Tá vendo que o cara funciona? Pode ir, mano. Boa. Entendeu? Vai querer mudar o lado ou não? Toma aí, mano. Oh, oh, oh. Oh, oh. Não vai parar. Bora! 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 Desarden juan do bebo, mano. Fico. Valeu, pessoal! Obrigado!